Para falar sobre a situação do estado de Goiás em meia a pandemia do coronavírus, eu converso agora com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. Boa tarde, secretário. Boa tarde, é um prazer novamente estar com vocês. Como o senhor avalia os números atuais da doença aqui no estado? Olha, nós estamos com quantitativo diário de casos alto ainda. A gente percebe uma certa estabilização, mas estabilizado alto. Nós temos aí 122 mil casos confirmados. Felizmente, desses 122 mil, 112 mil já foram recuperados. São já 2.839 óbitos. A nossa taxa de letalidade está em torno de 2,3%, abaixo da brasileira, que é de 3,3%. Temos mantido, o último número atualizado de hoje, 86% de ocupação de leitos de UTI e 65% de leitos de enfermaria. Ou seja, os números, do ponto de vista de ocupação, estão mais ou menos igual estava há três semanas atrás. Ou seja, estabilizado. Mas, estabilizado com números altos do ponto de vista de capacidade operacional. Por isso, que na última semana, na quarta-feira, o COE deliberou no sentido de não voltar às aulas. Porque qualquer movimento extra, o que já existe, que possa induzir um desequilíbrio dessa estabilidade, pode correr risco de colapsar. Até o momento, temos conseguido atender toda a população. Tem se falado que Goiás estaria no platô, no pico da doença. O senhor confirma isso? E por mais quanto tempo poderíamos estar nessa condição? Olha, nós entramos em pico na última semana de julho, como estava previsto. E aí, fixou lá em cima. Então, a gente não começou a decair ainda. Nós imaginamos que começará a diminuir em meados de setembro. pelo número que nós temos percebido nas curvas. Imaginávamos, no primeiro momento, que seria final de agosto, decair esse quantitativo diário. Mas, tem tido muitos casos também no interior do estado. De forma que devemos ainda seguir mais um mês nesse platô. Que é assim que atinge o pico, fica lá em cima, para depois começar a ter uma queda significativa. No início da pandemia, foram feitas estatísticas, previsões. Os números se confirmaram? Caminharam do jeito que vocês imaginavam? Olha, as estatísticas que nós temos observado, feitas pela SES, estão bastante semelhantes do que a gente imaginava. Tivemos apoio de alguns estudos da UFG, que quando a gente olha para algumas tendências, são tendências que se confirmaram. Quando a gente olha para números absolutos que foram apontados, felizmente tivemos números menos expressivos do que os apontados pelos estudos. Mas são estudos que são válidos para orientar a gestão. E a gente, o pesquisador, a pesquisa, ela não avalia todos os aspectos. Cabe ao gestor se apoiar nesses estudos e extrair dele o que tem de válido e aí tomar a decisão necessária para conduzir a gestão da pasta. Secretário, a condição dos leitos no interior do Estado, tem alguma região que tem causado mais preocupação para vocês? A região do entorno sempre é uma região que nos preocupa bastante, dada a sua densidade populacional alta e a sua proximidade com o Distrito Federal. E também a região sudoeste, sobretudo ali a cidade de Rio Verde, a gente está sempre em alerta, mas a gestão municipal de Rio Verde tem sido muito assertiva e montou uma estrutura lá de hospital de campanha, fez bastante testes, enfim, não colapsou em nenhum momento. A gente tem mantido o diálogo constante com o superintendente de saúde, secretário de saúde daquela cidade, bem como também com um olhar bastante atento ao entorno do Distrito Federal. Vocês têm alguma orientação para o pessoal de casa para que esse número, a gente possa conseguir reduzir esses números? A orientação é aquela que nós temos repetido e, infelizmente, algumas pessoas, elas, às vezes, tiveram a doença e, felizmente, se recuperaram e aí acaba banalizando, achando que não tem problema nenhum. Esses números que a gente tem dito, atrás desses números, cada número desses significa uma pessoa e, cada vez, tem pessoas mais próximas a gente que têm tido a doença e algumas, infelizmente, têm ido a óbito. Então, tomaram as medidas, vai sair de casa, por gentileza, utilize a máscara. A máscara, ela faz diferença. Em algum momento, é provável que eu terei a doença, mas até hoje, já são cinco meses de pandemia, eu não deixo de visitar os hospitais, de ver como é que está a operação, mas eu procuro utilizar sempre a máscara. E até o momento, ontem foi meu, testei novamente, estou negativo, então, isso significa que a máscara faz diferença. O uso do álcool gel faz diferença. Estar atento ao comportamento cotidiano faz toda a diferença. E até que chegue a vacina, é isso que vai possibilitar que tenhamos um quantitativo razoável e consigamos levar essa pandemia sem maiores prejuízos daquilo que a gente já teve até agora. Não dá para relaxar nos cuidados, mesmo quem já pegou e quem não pegou, a gente tem que estar sempre atento aos cuidados. Secretário, muito obrigada pela sua participação e a TV Brasil Central está sempre à disposição. Eu que agradeço, bom trabalho. Obrigada.